Oh, ferida aberta, as brasas que detiem pinças rudas alimenta esta fogueira. Soleto a pupila dos teus olhos, acaricias-me os seios, pousas dedo a dedo no meu ventre, quase ardo consumida. Alimenta-me a boca com o teu sonho, os teus pés, caminhando com os meus, no assombro, as coxas e o quadril, a corda do teu corpo, atravessando sem vara o leito, os corpos fundidos, prata branca. Vem novamente o pêndulo do coração, pedra, pó, mel nos teus lábios, já na minha boca, o que escondes entre as mãos, apenas o ar que respiras ou a vontade da posse.